E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol, sou professora de filosofia e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre os contextos históricos que levaram ao nascimento da filosofia na Grécia Antiga. Vamos lá, então? Bom, nossos objetivos são, primeiro, conhecer o contexto e as condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia ocidental, compreender como as condições históricas contribuíram no desenvolvimento do pensamento filosófico na Grécia Antiga. Então, já vou fazer umas questões aqui para vocês. Você já ouviu falar que a Grécia Antiga é o berço da civilização ocidental? Sabia que a política, a democracia, o alfabeto e a filosofia são algumas das contribuições dos gregos para o mundo civilizado? Então, assim, gente, nós falamos que a Grécia é o berço da civilização, porque muitas coisas que nós usamos hoje foram criadas ou foram começados a pensar lá na Grécia Antiga. Por exemplo, a democracia. A democracia é o sistema político que nós vivemos hoje, né? Mas de onde que veio a democracia, por exemplo? Veio lá da Grécia Antiga, século III, ali, antes de Cristo, e foi muito importante para o nascimento da filosofia. A gente vai ver, vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso, mas quando a gente fala de alfabeto, do conhecimento humano, da moral, da política, são coisas que, claro, hoje em dia a gente vive falando, pensando sobre isso aqui no Ocidente, que começaram a ser, assim, embasadas, pensadas lá na Grécia Antiga. Por isso que a Grécia é chamada de berço da civilização, né? Berço porque ela gerou ali muitos conhecimentos e pensamentos que nós vivemos hoje. Bom, a Grécia Antiga é considerada o berço da civilização, igual eu tinha dito. Entre os legados deixados pelos gregos está a invenção da moeda, o modelo de calendário que usamos atualmente, a política, a democracia e a filosofia. E o contexto sociopolítico e econômico, onde tudo isso se desenvolveu, foi fundamental para o surgimento do pensamento filosófico. Então a gente sabe que na Grécia Antiga, antes nós tínhamos o pensamento mitológico, né? Só que houve um processo, como nós estamos aqui conversando, né? De vários fatores históricos, políticos e sociológicos que mudaram o pensamento da sociedade da Antiga Grécia, né? Então imagina a gente viver sem moeda, sem um calendário, tudo isso serve hoje em dia, assim como também no passado, para a organização da sociedade. Você percebe que é muito diferente, vamos supor, nós sabemos hoje em dia que no frio, tais frutas vão bem, né? No calor, tais frutas vão bem. A gente consegue organizar o nosso calendário, nós entendemos das estações. Quando a gente fala num período mitológico, como que isso era organizado? Através da vontade dos deuses, né? Então se existia uma deusa que comandava a natureza, não era eu, não tinha como eu saber o que que seria melhor, quando seria melhor plantar, não dependia de mim, né? Mas com esse processo de racionalização, com a criação desses novos conceitos, né? O homem se apropria, então, não, agora a gente controla o nosso tempo, o calendário, o nosso comércio e tudo isso favoreceu um novo tipo de pensamento. Entre as condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia, está o desenvolvimento da vida urbana, e aí tem uma imagem para vocês de como é, de como era a cidade, né? Tem os templos, tem as casas, está cheio de gente ali, né? Os comerciantes, os filósofos andando na praça. Com o aumento da vida comercial e da produção artesanal, a economia tornou-se mais igualitária, diminuindo a força política da aristocracia agrícola, que se beneficiava da moralidade dos mitos. Então, como eu tinha dito, o desenvolvimento da vida urbana foi um dos fatores que favoreceram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. O que a gente vê nessa época também é uma mudança de poder, né? Uma mudança política. Nós tínhamos os aristocratas que comandavam ali, né? O dinheiro, as trocas, o comércio, e a gente vê a ascensão de um novo grupo, né? Os comerciantes quiseram enfraquecer os aristocratas e ganharam um poder com isso. Então, a gente vê também uma mudança nesse jogo de poder, né? De quem manda mais. Os aristocratas eram ligados a ideais, assim, mais místicos, mitológicos, né? E daí, como eu havia dito a vocês, nós mudamos o pensamento. Agora, não interessa mais, né? Os pensamentos antigos e místicos. Agora, nós estamos alinhados com um novo tipo de pensamento racional, onde o homem controla a vida dele, cria a sociedade, controla o tempo, controla as estações, né? Navega nos mares. Então, tudo isso foi mudando. Junto com a política, o surgimento do espaço público fez florescer um uso da palavra diferente da narrativa mítica. Enquanto o poeta narrava o mito com inspiração divina, na polis grega, a palavra era um direito do cidadão, que na ágora, a ágora entendida como espaço público, defendia suas ideias, justificando-as com argumentos racionais. E, com isso, as decisões eram tomadas coletivamente. Olha que imagem legal. A gente vê a imagem como se fosse, assim, da ágora, que é a praça, né? Esse espaço público, onde tem várias pessoas ali discutindo, colocando as suas ideias. Então, veja a contraposição, né? De um lado, nós tínhamos o conhecimento passado através do mito, o conhecimento que era passado pelos poetas, um conhecimento que não é contestado, um conhecimento que é feito através de poemas, de metáforas, né? Então, não é uma coisa, assim, literal, né? Distante do poder do homem. Mas, quando cria-se, né? Vamos pensar agora sobre a importância da política, quando cria-se um espaço de conversa, um espaço de discussão, né? E daí a gente precisa argumentar e ver o que o outro está errado, o outro vê o que eu estou errado. Nesse processo de discussão, né? De argumentação, nós fortalecemos o nosso pensamento racional, o nosso pensamento crítico, né? Se você está fazendo uma discussão, um debate com um amigo, um colega, você tem um ponto de vista, ele tem outro, nada melhor do que um debate ali saudável, claro, né? Não sai brigando com ninguém por causa disso. Mas, esse debate saudável serve para eu ver, né? Os meus pontos, os pontos dele, de repente eu posso reconsiderar, poxa, é verdade, isso que você falou eu nunca tinha pensado antes, né? Você pode dizer coisas que também o outro nunca tinha pensado antes. Então, veja como é diferente. Esse debate que é feito na Ágora, esse espaço público, ele coloca o homem para argumentar. A gente começa a pensar, então, num pensamento crítico, que é tão caro a filosofia. A intenção da filosofia é essa, né? Fortalecer o nosso pensamento crítico. Então, olha aí já que eu estou falando da relação entre a política e a filosofia. A política é um tipo de atividade onde a argumentação é principal, né? E quando a gente argumenta, a gente coloca o nosso pensamento crítico para funcionar. E o pensamento crítico é uma das ferramentas maiores da filosofia, né? Então, essa é a importância. Mas, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é quem era o cidadão na Grécia Antiga, né? Então, eu estou dizendo para vocês que, olha, que lindo, maravilhoso. Então, agora, o povo grego antigo ia na praça, todo mundo tinha a livre, né? Livre para dizer o que quisesse, para argumentar. Mas era todo mundo mesmo? Nós falamos todo cidadão. E quem era considerado cidadão na Grécia Antiga, né? Era o homem nascido na cidade, né? Ele era livre, porque ele não poderia ser um escravo. E também, mais ou menos, ali de posses, né? Veja que, com isso, nós excluímos muita gente. As mulheres não eram cidadãs na época. Os estrangeiros também não. Os escravos também não, porque na Grécia Antiga tinham escravos, né? Os jovens e as crianças também não, né? As pessoas mais desfavorecidas também não. Então, a porcentagem de quem era, de fato, considerado um cidadão era mínima. É coisa de 10%, 15%, mais ou menos, que nós temos uma previsão, né? Do que era. Então, assim, a quantidade mínima, né? A gente tem que colocar essa crítica aí, como que eram as coisas na Grécia Antiga. Continuando, já tem uma questão aqui para vocês. Qual é a relação entre a política e o novo modo de pensamento reflexivo grego? Faça um pequeno texto relacionando os dois temas. Então, é disso que a gente estava aqui conversando agora, né? Quero ver você escrever um textinho sobre isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, perguntei para vocês qual que é a importância da política para a filosofia. Espero que você tenha colocado alguma coisa do tipo assim. Bom, a política, ela ajuda nessa arte de argumentar. Ela favorece o pensamento crítico, que é tão caro a filosofia. Quando os homens começaram a se organizar, enquanto cidade, cidade grega, polis grega, é a palavra que nós usamos. Então, quando a gente começa a se organizar, a gente começa a nos entender, reparar no nosso espaço, reparar no outro, argumentar com o outro. Então, é claro que isso favorece um processo de racionalização entre nós. Vamos continuar, então. Os mitos gregos possuíam três características que favoreceram o surgimento da filosofia por conduzirem à racionalização. Primeiro, a humanização dos deuses, que a gente chama de antropomorfização. Veja que antropô significa homem, a forma de homem, que possuíam características e sentimentos humanos. Então, os deuses gregos, a gente sabe, a forma dele é de homens, de mulheres. Eles tinham sentimentos, a gente fala de Zeus, de Hércules, Zeus cria vingança por vezes. Era, a mulher de Zeus tinha ciúme de Zeus. O não temor aos mortos, pois as almas ou espíritos iam para Hades e não interferiam na vida dos homens. E a exaltação dos valores trágicos, como a bravura, a coragem e a honra. Então, são essas três características que vieram ali da mitologia, pensamentos ali mitológicos, mas que também se agregam ao pensamento da filosofia. Quando a gente fala que a filosofia nasceu rompendo com a mitologia, não quer dizer também que é uma negação absoluta, uma negação brutal, um ir contra a mitologia. Claro que não, até porque o pensamento, gente, ele não muda de um dia para o outro. Eu gosto de falar para vocês, não aconteceu assim. Um dia estão lá os gregos louvando a Zeus e no outro dia eles odeiam a Zeus. Não é nada disso, né? O que aconteceu nesse processo é de afastar um pouco o pensamento místico para colocar um pouco mais de pensamento reflexivo, certo? Bom, o pensamento místico pertence ao campo da linguagem simbólica, metafórica, por vezes poética. E o pensamento filosófico pertence ao campo do pensamento lógico-conceitual. A gente está falando de lógica, de razão, do que é natural, não ao sobrenatural, como é associado à mitologia. A imaginação cria mitos e o pensamento elabora conceitos. O mito possui um caráter mágico, maravilhoso e simbólico. Já o logos, gente, logos é a palavra para razão, possui um caráter conceitual próprio da filosofia. Então veja, enquanto o mito, ele mexe com o mágico, com o simbólico, aquilo que não existe de maneira real, né? A filosofia é pelo contrário, ela quer questionar o mito, então, através dessa palavrinha que apareceu aí, logos. E logos a gente usa, o sufixo logia, você usa biologia, geologia, sociologia. E a gente aprende, né, o que é biologia? Ah, é a ciência da vida. Então esse logia, esse logos, a gente sempre associa como ciência, como razão, né? Quando a gente fala, a filosofia vem com logos em relação à mitologia, que vem com o místico, isso que a gente está querendo dizer. A filosofia busca um pensamento racional, diferente do mito que está ali ligado ao sobrenatural, ao mágico e o místico, certo? Bom, a invenção da escrita alfabética e a dessacralização deixou de ser sagrada a linguagem escrita, também foram fundamentais para o surgimento da filosofia. A escrita alfabética gerou o crescimento da capacidade de abstração, pois diferente dos hieroglifos, dos egípcios, ou dos ideogramas, os chineses, que possuíam uma aura mística, as palavras representam coisas e ideias de forma objetiva. Quando a gente escreve, pensa você, né? Vamos supor que você está brigando com alguém lá, pessoalmente. A gente vai, fala um monte de coisa, nada a ver, né? Depois você volta para casa e fala, meu Deus, o que eu falei? Um monte de besteira, né? Mas, quando a gente vai escrever um textão para outra pessoa lá, a gente pensa muito bem, né? Qual palavra eu vou usar? Como que eu vou escolher? Então, é claro que falar é uma coisa e escrever é outra, né? A escrita, ela fixa o pensamento, ela coordena o pensamento, né? Então, por isso que a escrita foi tão importante naquela época e continua sendo. Nós perpetuamos e mantemos o nosso conhecimento através da escrita. Posso falar para você assim, olha, vamos ler um livro do Platão, que foi escrito 300 anos de Cristo? A gente pode, porque o pensamento dele está guardado na forma da escrita dele, né? E isso vai continuar. Então, veja a importância da escrita. Eu posso analisar, eu posso debater ali com o Platão, hoje, né? Então, fica guardado e permite que a gente possa conversar e dialogar e refletir junto. Os gregos desenvolveram um modelo de política e de democracia que conhecemos. E essa nova forma de organizar o Estado introduziu a ideia da lei como expressão da vontade coletiva e não mais sobre o ânimo dos deuses. E fez aparecer um tipo de discurso dialético, diferente da narrativa mítica. Mais uma vez, eu estou chamando a atenção aqui para vocês do discurso, da importância dele, da importância do que é escrito, assim como a lei que apareceu nesse momento, né? A lei escrita. Bom, outra atividade aqui para a gente. Com base no que estudamos na aula, produza um mapa mental com os principais fatores que levaram ao surgimento da filosofia na Grécia Antiga, certo? Então, essa conversa aí dos vários fatores que aconteceram, escreva aí, faça uma organização em forma de mapa mental sobre isso, certo? Bora com você! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!